Lama sofrida, retrato da vida, paixão bem bonita, porém Coidou na missão, a voz da razão, no canto de vida Sobre o fim do som do estandar, sentindo os palagandas Tem que fazer uma barriga, a terceira vai embora Tem que fazer uma barriga, a terceira vai embora Tem que fazer uma barriga, a terceira vai embora Lama sofrida, lama sofrida, lama sofrida Lala iá, laia laia Lala iá, laia laia Lala iá, laia laia Lala iá, laia laia O Chamisse é o mestre cadeia O samba que corre na pele E os amigos só não podem falar, e samba, e samba É bonito ver esse coco de plantar E os uvares do chapulho do ar Quem quiser, quem quiser pode chegar A alegria vai começar, a alegria se pode tomar A mania dessa gente é salva A mania do vermelho, pois vai ser escondente Ao que o nosso salva se guiar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu quero saber se salvar Eu quero saber se salvar Mas vocês vão ver, eu vou Dentro da tristeza pra lá Eu quero saber se salvar Eu quero saber se salvar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá